Vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí E também ganha 50 centavos totalmente de graça Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos Clica no primeiro link da descrição E lembrando que a gente tá fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário E aí galera, segundo grau pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o CSGO 2 e o CSGO Prime Não somente do CSGO 2, como o CSGO Prime Como que vai funcionar essas próximas updates dentro do CSGO, certo? Porque pra quem não sabe galera, hoje em dia pra você comprar um Prime Está muito, mas muito caro O Prime está avaliado em mais ou menos, se eu não me engano, 72 reais Então é um valor um pouco alto A atitude da Valve foi um pouco produtiva e boa, né? Ao certo, porque tipo, automaticamente com esse Prime acabou muito com os hackers dentro do CSGO É claro que ainda tem hackers, sim, tem isso aí de fato A gente não pode duvidar de nenhum momento desse tipo aí Mas basicamente o CSGO Prime está E veio pra fazer alguma melhoria nesse sistema Porque muitas pessoas pensam duas, três vezes antes de cheitar dentro do CSGO Isso é de fato, rapaziada Não tenha nem dúvidas sobre isso Porque uma conta Prime é quase bem carinha, né? Então ninguém quer ficar chitando, ninguém quer ficar fazendo essas coisas assim Pra se ferrar de momento não, certo? Mas basicamente galera, não é o motivo do vídeo hoje Hoje a gente quer falar um pouco sobre como que vai ser o CSGO Prime Muitas pessoas não sabem, mas algumas pessoas que não receberam o CSGO 2 beta Estão fazendo algumas técnicas, né? Pra tentar jogar o game de uma forma um pouco mais diferente, né? Tentar liberar o acesso ao jogo de uma forma meio diferente Como o Felipeira também explicou como que funciona pra fazer isso E algumas pessoas conseguiram verificar o menu oficial de lançamento do novo CSGO Como que seria a possibilidade dele ficar Como que ele vai ficar dentro do jogo original, né? Com todos os mapas liberados, tudo liberado, entendeu? E beleza, até aí tudo bem Não tem nada de mais Mas eles mostraram também que o sistema Prime vai ser envolvido Do mesma forma no novo CSGO Então não vai ter muita diferença Do mesmo jeito que você compra o CSGO Prime no CSGO 1 Você vai ter que comprar no CSGO 2 também, tá bom? Não é que faz muita diferença, tá galera? Mas só que tipo, o Prime deles é tão diferenciado O novo sistema de anti-cheater VAC Live Tem um novo sistema, tá galera? Que agora tipo assim Curiosidade sobre o novo anti-cheater do CSGO Agora quando você for detectado que estiver usando algum tipo de cheater no CSGO A partida será cancelada automaticamente pelo novo VAC Live, mano Agora sim o sistema está muito bonito Agora só não tá mais bonito que sua inscrição aqui no canal do CSGO Se você, se o cheater for detectado dentro do CSGO 2 A partida é cancelada automaticamente E dando uma suposição que você joga a partida Pois o player é condenado É descoberto que foi realizado trapaças na partida A partida não é contabilizada, certo? Então tipo assim Uma atitude muito boa da Valve Que vem melhorando bastante o nosso grande CSGO, né? Porque a gente precisa de algo desse estilo relacionado Pra gente manter a nossa instabilidade mental dentro de um jogo Como esse que é um dos maiores jogos competitivos online, certo? Automaticamente, galera, o Prime pode ficar esse valor Ou se não, pode ter uma grande atualização e promoção Numa nova operação que o DM já prevê que possa estar chegando no CSGO, tá bom? Então já se inscreve no canal Já deixa o like pra não perder as novidades que eu venho trazendo pra vocês Que muito em breve a teoria da nova operação vai sair aqui no canal do NX CSGO Uma nova operação, galera, pode estar chegando ao CSGO Isso é de fato, tá? E com essa nova operação pode ser que venha um possível Como é que eu posso dizer? Tipo aquele da última vez que teve uma atualização no CSGO do CSGO frio Você podia pegar a medalha de lealdade, né? O Prime no CSGO Somente jogando e pegando o level 21 Daí você pegava o Prime Inclusive eu tenho o Prime com uma conta dessa forma E talvez nessa atualização possa vir esse novo CSGO frio com o Prime, tá? Mas é só por momento Não é garantido que vai ser 100% Que vai ter muitas vezes isso, entendeu? Vai ficar por muito tempo, entendeu? Então fiquem ligados aí, tá, rapaziada? Que eu vou trazer tudo pra vocês em primeira mão Então se inscreve no canal aí Deixa o like que eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Me ajudem aí a bater a meta de 100 mil inscritos Que é meu sonho E é isso aí Valeu Um beijo no coração de hoje Um beijo no coração de hoje